Boa tarde, maternal! A tia está aqui para mais uma aula bem legal. A tia vai começar com uma musiquinha, tá bom? A cobra não tem pé, a cobra não tem mão Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela vai subindo, vai, vai, vai Vai se enrolando, vai, vai, vai A cobra não tem pé, a cobra não tem mão Como é que a cobra desce do pezinho de limão? Como é que a cobra desce do pezinho de limão? Ela vai descendo, vai, vai, vai Vai se enrolando, vai, vai, vai Agora, a tia vai mostrar a atividade do livro da ficha 14 e 15 Essa é a ficha 14 A cobra, ela quer fugir da poluição dos rios Então, a gente vai pegar o pincel, molhar na tinta E passar em cima do tracejado, tá bom, maternal? Não precisa fazer as duas folhas no mesmo dia E tem a ficha 15 Na ficha 15, nós vamos amassar papelzinho verde Pra colar na copa da árvore Tá bom, maternal? Olha a cobrinha subindo no pezinho de limão Beijo, maternal Até a próxima Mua!